Se você é o tipo de pessoa que condena o uso de som artificial de motor a combustão dentro de um carro elétrico, esse vídeo é feito pra você. AutoSport veio até Barcelona conhecer o novo Hyundai Ioniq 5N, o primeiro carro elétrico feito pela divisão esportiva da marca e que pode pintar no Brasil. São 650 cavalos e uma tecnologia que faz você parecer estar dirigindo um motorzão V8. Como isso funciona? Vem comigo que eu te explico. Visualmente, essa versão é basicamente igual ao Ioniq convencional que chega no Brasil entre agosto e outubro, são só algumas mudanças visuais e, óbvio, várias partes com a assinatura E. Detalhes laranja indicam a esportividade em vários cantos do carro, inclusive nas capas das pinças de freio, as rodas são aro 21 e são até 650 cavalos e 75,5 kg de torque. O tamanho é igual, não muda nada, então ele continua com um ótimo espaço de 3 metros de entre-eixos. Bom, a traseira também é basicamente igual à da versão que chegará ao Brasil, mas bora ao que interessa, vamos colocar este esportivo elétrico na pista e ouvir o barulho do motor. Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Bora lá! Bom, agora a gente vai dirigir, já está com o modo esporte habilitado. Eu acho que vocês ainda não estão ouvindo a simulação do motor a combustão, né? Está ativado aqui, vamos lá! Vai ter interferência do rádio em alguns momentos. Bom, o barulho vocês já estão ouvindo, né? Parece o... É realmente um barulho muito semelhante ao de um motor a combustão, só que o que é engraçado aqui é o que a engenharia conseguiu fazer com o carro elétrico. Porque você sente vibração, como se fosse a vibração do motor no volante, você sente troca de marcha de uma coisa que nem existe, então é simplesmente fabuloso isso, dessa relação que você tem com o carro. É claro que tem muita tecnologia envolvida aqui, com software na porta, provavelmente também no volante, para ter essa vibração. Mas em relação à simulação das trocas de marcha, a sensação que me dá é que tem um corte de potência em torque ali, uma coisa realmente de milésimo de segundo extremamente rápido, para ter um tranquinho ali, aquele tranco da troca de marcha, e fazer uma coisa muito realista, porque é simplesmente um trabalho extremamente bem feito da engenharia. Bom, agora a gente vai fazer o controle de largada, o loud control, e enfim, vocês vão ver, lembrando que o 0 a 100 é de 3.6, e no modo boost, 3.4. Inacreditável, meu Deus, eu quase lancei um palavrão aqui, porque é simplesmente fenomenal. Great. Ele faz curva muito bem, tração integral, curva fechada, acelera, o carro responde muito rápido, realmente a dinâmica dele é de um carro esportivo de verdade mesmo, ele é um esportivo, né? Muitas pessoas associam aí que os elétricos não são esportivos, mas ele tem comportamento e justifica esses números superlativos. Realmente surpreendente, eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ia ter essa coisa do motor super realista, eu fiquei meio... um pé atrás, porque eu falei, acho que deve ser mais do mesmo, talvez com um pouco mais de barulho, enfim, para parecer mais realista, mas realmente tudo o que foi feito aqui, a fórmula como isso foi feito, obviamente a Hyundai não vai dizer ali todos os métodos que fez para chegar nisso, mas é uma sacada genial de engenharia para justamente fisgar esse público de quem tem ainda esse preconceito com o carro elétrico e acha que, assim como eu, achava que o barulho artificial do motor poderia ser algo sem graça por não representar o que realmente o carro é. Mas nesse caso aqui, você precisa andar nesse carro. Depois que as pessoas andarem nesse carro, elas vão entender justamente o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando e o que, enfim, quem andou nesse carro e está falando é realmente algo inacreditável. É isso, espero que eu consiga ter transmitido para vocês essa sensação que é realmente diferente de qualquer outro carro elétrico, assim, com muita folga. Se você me acompanha aí nos testes da AutoSport, você vai ver que eu sou uma pessoa crítica a esse tipo de tecnologia para botar um barulho artificial em um motor elétrico, porque o que é, as coisas são o que elas são. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e agora é aguardar para ver se esse carro realmente vem para o Brasil. Eu acho que tem ali uma chance pequena, mas não descartada. Então, vamos esperar. Eu acho, por mais remota que seja, eu acho que esse carro será vendido no Brasil aí, talvez no segundo semestre, talvez no ano que vem, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam do novo IONIQ 5e. Valeu e até a próxima.